Good morning, guys! Estamos iniciando mais uma aula de inglês. Hoje a gente tem assunto novo. A gente vai ver sobre the colors, my favorite color, na página 29 do livro de vocês. A gente vai aprender sobre as cores em inglês, como se chamam, como a gente escreve e a pronúncia. Mas antes, nós vamos corrigir as atividades da aula passada, na página 21 e 22. Let's go! Vamos lá! Na aula passada, a gente viu sobre my face. Vamos relembrar como se chamam as partes do nosso rosto em inglês? Hair, cabelo. Hair, eye, olho. Eye, nose, nariz. Nose, mouth. Boca, mouth. Ear, orelha ou ouvido. Ear. Hair, eye. Nose, mouth. Ear. Na página 21, estava pedindo para vocês associarem as imagens aos nomes das partes do rosto em inglês. A dica que eu tinha dado era que vocês usassem cores diferentes para ligá-los, porque aí ficaria mais fácil para vocês identificarem qual era qual. O nome e a figura. Eu vou analisar qual dessas figuras é o cabelo e ligar o nome hair à figura correspondente. Então, aqui eu tenho cabelo e o nome cabelo em inglês é hair. Então, eu venho aqui e ligo. No segundo, na segunda palavrinha. Ai. Ai é olho. Cadê o olho? Aqui. Então, eu ligo. Ai. A olho. Ear. Quem sabe o que é ear? Ear é orelha ou ouvido. Ear. Ear. Eu ligo o ear à orelha ou ouvido. Mouth. Mouth é boca. Cadê a boca? Olha a boca aqui. Aí eu ligo. Mouth até a figura da boca. E por último, nose. Nose é nariz. Eu venho, faço um longo trajeto até chegar no nariz. Ok? Se vocês acertaram, congratulations, parabéns. Vamos para a página 22. Na página 22, estava pedindo para vocês encontrarem as palavras, algumas partes do rosto, em inglês, aqui e circularam-as. Em lápis colorido também. Nós temos aqui um nariz. Nariz, em inglês, é nose. Eu vou procurar a palavrinha nose e circulá-la. Vamos procurar. No meu livro já está circulado. News. Mouth. Procuro mouth. Circulo mouth. Quer dizer boca. Boca, em inglês, é mouth. Ear, é orelha. Procuro ear na cruzadinha e circulo. Ear. Hair. Hair está aqui em cima. Hair, cabelo. Hair. E por último, eye. Olho, eye, círculo eye. Está abaixo de hair. Eye, é olho. Vamos repetir as palavrinhas para a gente recapitular. Nuse, nariz. Nuse. Mouth. Boca. Mouth. Ear. Orelha ou ouvido. Ear. Hair. Cabelo. Hair. Eye. Olho. Eye. E na última questão da página 22, vocês iriam analisar as imagens e encontrar a palavra correspondente do nome em inglês de cada figura, de cada parte do rosto. Pears of face. Pears of face. Vamos lá. Aqui nós temos um olho. Olho em inglês é eye. Vamos encontrar eye aqui. Temos hair. Hair é o quê? Não é olho, é cabelo. Eye. Eye é olho. Então, eu circulo. Então, eu circulo eye. Eye. Na segunda coluna, nós temos uma orelha. Como é orelha em inglês? Ear. Vamos procurar aqui nos nomes. Hair. Hair. A gente já sabe que é cabelo. Eye é olho. Noose é nariz. Não é orelha. Mouth. Não é orelha. É boca. Ear. Ear é orelha. Então, eu circulo ear. Na terceira coluna, nós temos a figura do cabelo. Cabelo em inglês é hair. Hair está aqui, o primeiro nome. Hair. Na quarta coluna, temos um nariz. Nariz em inglês é nose. Vamos procurar o nome nose. Hair. Eye. Nuz. Circula o nome nose, que em inglês nose é nariz. Por último, nós temos mouth. Vamos procurar mouth, quer dizer boca. Boca. Mouth. Circula o nome mouth. Ok? Terminamos a nossa correção. Se você conseguiu acertar todos, congratulations. Parabéns. Se você errou um ou outro, não tem problema. A gente já corrigiu e agora você já aprendeu. Agora que a gente já corrigiu a nossa atividade, vamos aprender o nosso assunto novo. The colors. Let's go. Vamos lá. The colors. My favorite color. As cores. Minha cor favorita. Nós vamos aprender as cores em inglês e vamos poder dizer qual a nossa cor favorita em inglês também. Vamos lá. Orange. 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 Laranja. Laranja em inglês é orange. Red. Red. Red é vermelho. Red. Green. Verde. Green. Blue. 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 White. Branco em inglês é white. Black. Preto é black. Grey. Cinza, em inglês, é gray. Pink, rosa, é pink. Yellow, amarelo, em inglês, é yellow. Purple, roxo, purple, roxo. Agora a gente vai dizer em sequência para treinar a nossa pronúncia. Também prestem atenção na forma escrita. Purple, orange, red, green, blue, white, black, gray, pink, yellow. Voltando. Yellow, pink, gray, black, white, blue, green, red, orange, purple. Qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita é azul. E a de vocês? Respondam na aula. Me mandem mensagem. Teacher, my favorite color is... E coloquem a cor em inglês para eu saber. Ok? Esse foi o nosso assunto de hoje. Agora que a gente aprendeu the colors, que a gente já sabe as cores em inglês, vocês vão fazer a atividade da página 30 a 31. Eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer e qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado que eu irei ajudar vocês. Ok, pessoal? Não esqueçam de praticar as cores em inglês e me respondam no privado qual a cor favorita de vocês. What is your favorite color? Vocês vão responder assim. My favorite color is... E a cor em inglês. Ok? Bye, bye! Na atividade da página 30, vocês vão praticar as cores que a gente aprendeu hoje. Vocês vão pintar os balões de acordo com as cores que vocês vão escutar. Vocês vão ouvir as cores dos balões e vão prestar bem atenção e pintar corretamente cada balão. Correspondente é o que vocês vão ouvir. Na página 31, vocês vão pintar a imagem de acordo com os números que estão acima. Os números acima estão indicando qual a cor de cada figura da imagem. Vocês vão pintar com a cor correspondente. Só que a cor está em inglês. Então, vocês vão ter que identificar e descobrir qual a cor está pedindo para praticar as cores em inglês. E na página 32, vocês vão descobrir qual a cor dos dinossauros e completar a cruzadinha. Os dinossauros estão coloridos. Vocês vão descobrir qual é o nome da cor em inglês e escrever na cruzadinha para completá-la. Ok, pessoal? Muita atenção na hora de responder. Se quiserem dar uma revisadazinha na aula para ouvir de novo as cores em inglês, a pronúncia, a escrita, para poder responder as atividades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas. É só me chamar no privado, ok?